Olha este bolão, ele é super fofinho, tem pedacinhos de maçã e casquinha super crocante. Olha o barulhinho. Dá água na boca, não é mesmo? Escuta a crocância da casquinha. E ao mesmo tempo que tem essa casquinha crocante, ele é tão fofinho. E olha que linda que fica a fatia desse bolo. Olha a fofura. Eu sei que você já quer correr para a sua cozinha e fazer o seu. Então não perde tempo. Vem comigo aprender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para a nossa receitinha? Vamos começar então a preparar o nosso bolo de maçã. Aqui no liquidificador eu vou colocar 4 ovos grandes inteiros, 200 ml de leite, 150 ml de óleo, você pode usar o óleo de sua preferência. E 2 xícaras de açúcar. A minha xícara tem a capacidade de 250 ml, mas como eu sempre falo para vocês, ml é diferente de gramas. Então, para quem gosta da receita em peso, na descrição do vídeo eu deixo anotada para vocês. Agora vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Após bater, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Se o seu liquidificador não for muito potente, você pode fazer essa parte de misturar a farinha à mão. Aqui nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha. Eu estou usando farinha sem fermento. Se quiser usar farinha com fermento, também pode. É só não acrescentar mais fermento na massa. Para o bolo ficar fofinho, nós não podemos bater muito no liquidificador depois que colocamos a farinha de trigo. Isso porque a farinha de trigo, quanto mais manipulada, mais glúten ela forma. Então, nós vamos bater bem pouquinho. E justamente porque vamos bater pouco, eu já vou acrescentar o fermento em pó. Que é 1 colher de sopa. Agora então, eu vou apenas bater para misturar. Vou colocar então na velocidade mínima por aproximadamente meio minutinho. Foi super rápido. Se você preferir, ao invés de colocar na velocidade mínima, também pode ir apertando a tecla pulsar. É só misturar a farinha e o fermento e a massa já está pronta. E para esse bolo, eu vou usar duas maçãs de tamanho médio. Eu vou retirar a casca bem fininha e uma delas eu vou cortar em cubinhos e a outra eu vou fatiar. Já mostro para vocês. Uma das maçãs então, eu corto assim em pedacinhos. Porque eu vou colocar no meio da massa. Se você quiser colocar também as maçãs com a casca, também pode. Eu prefiro colocar sem. Agora, essa outra maçã, eu vou cortar aqui. Vou tirar aqui a sementinha, ficou um pedacinho. Corto ela aqui ao meio. E agora eu vou fazendo fatias. Não muito finas. Essas fatias, eu vou utilizar para decorar o bolo de maçã. Ficam assim. E essa receita rende um bolo grandão. Então, eu untei e enfarinhei uma forma de bolo caseiro, bolo tipo da vovó, de 24 centímetros de diâmetro por 8 de altura. Vou colocar aqui aproximadamente um terço da massa. Agora, eu vou colocar um pouquinho dos cubinhos de maçã. E por cima, vou polvilhar canela em pó. Se você não gosta de canela, então não precisa colocar. Mas a combinação de canela com maçã fica perfeita. Agora, eu vou colocar mais uma parte da massa. E coloco agora o restante dos cubinhos de maçã. E vou polvilhar mais um pouquinho de canela. Agora, eu vou colocar o restante da massa. E para finalizar, eu venho aqui com as maçãs fatiadas e vou colocando em toda a volta do bolo. Olha como já fica lindo. E para fazer a casquinha crocante, eu peguei aqui uma colher e meia de sopa de açúcar refinado. E acrescento meia colherzinha de chá de canela em pó. Vou misturar. E agora, nós vamos pegar esta mistura e polvilhar em cima do bolo. É isto aqui que vai deixar a casquinha do bolo de maçã super crocante. E enquanto eu estava preparando o bolo, eu já liguei o forno. Deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. E vou assá-lo nessa temperatura. Aqui no meu forno, geralmente, 45 minutinhos, o meu bolo já vai estar pronto. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno pode dar diferença. Olha que lindeza que ficou o nosso bolo. Olha o tamanho dele. E essa casquinha bem crocante. Escutou o barulhinho? Vou aguardar ficar morno e vou desenformar. E após estar morno, eu me certifiquei que ele já estava soltinho e estou desenformando. Agora eu vou virá-lo novamente. Se você ver que o seu bolo não está bem soltinho, passe uma faquinha nas laterais da forma para ele soltar. Olha que maravilha! Fica show de bolo! E agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem por dentro. Escuta a crocância da casquinha. E ao mesmo tempo que tem essa casquinha crocante, ele é tão fofinho. E olha que linda que fica a fatia desse bolo. Tem os pedacinhos de maçã. E ele fica assim, riscadinho, por causa da canela que nós colocamos. O miolo, super bonito, macio. E a validade deste bolo de maçãs em temperatura ambiente são de 3 dias. Ele também pode ser congelado inteiro ou em fatias por até 30 dias. Se você quiser conservá-lo em geladeira, também pode. Eu não indico muito conservar bolos caseiros em geladeira, porque acaba ressecando. Mas, se você colocar em geladeira, você pode conservá-lo por até 6 dias. E olha que maravilha! E eu vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus! E até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!